O Brasil recebeu 2,3 milhões de turistas estrangeiros nos três primeiros meses do ano. Os números da Embratur e do Ministério do Turismo mostram que a marca é superior à do mesmo período de 2020, antes da pandemia da Covid-19, quando o Brasil recebeu 1,9 milhão visitantes de outros países. A maior parte dos turistas veio da Argentina. E os estados mais procurados foram Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.